Nossa Acabei de falar sobre filme, eu espancachota Não vai ter, mano Não falei que ia ter filme Caralho, quanto tempo que eu ando logo nesse jogo, mano Oxe, por que que tá bugado? Por que que meu filtro não tá entrando? Ué Compiling Effect Remain Pressione set Aí foi Caralho, tudo travado, mano Olha como é que fica com... Caralho, quanto tempo que eu não entro nesse bagulho Eu não sei nem se meu microfone tá bom, véi Deus é ma... Ah, ah, ah Será? Eu tinha que ouvir algum barulho, mano Não, fica bem mais bonito assim, mano Será que vai basar alguma coisa? Roubaram meus pontos? Eu apostei na noise Roubaram meus pontinhos Veículos Vamos pegar a bicicleta aqui, mano Eu sei que eu não tenho mais carro Nenhum alugado, nem nada Tá ligado? Ei, o que é? O que é isso aqui, mano? O que é isso? Se morreu já deve tá fedendo Tô não, tô não Tô não Tô bem Tem que ter um carro aqui Esse jogo aqui já foi meu tempo Que dava minha regalinha, né? Hoje em dia eu jogo esse jogo aqui Eu acho que no Valorant Eu tô melhor do que no GTA hoje em dia, mano Brincadeira Tô perdidinho aqui nesse jogo, vai Tem que ter um carro aqui, mano? Mano, mano, meu salve gabinauto podendo acompanhar o metrópole capitão detróide vai rolar uma super festa hoje quero ver geral colando a localização aí vai colocar negócio de informação de quadrilho eu sou ostentador gosto de gastar gosto de tomar com as gato a gente acabou de roubar a minha moto aqui na porta de casa virou tiktok normal porra polícia eu não tô conseguindo falar com a marcelo nem com cardoso ó gente eu fui no mercado esqueci a moto lá e cortei a terra precisa de dinheiro podemos resolver seu problema liga 13724 precisa de dinheiro podemos resolver seu problema o que parece ser o guardado na minha garagem vizinho pensando que eu fiz uma festa e ele me inveja e ele me ele me detesta eu já lá sentimento mesmo vagabunda querer atacar do malucão usou meu nome o pipoca abraçou foi na porta da minha casa lá botou pânico todo mundo três horas da tarde eu não tava lá vai ver oi faz favor mulher na minha mansão e aí alex solta um som do cap me bloqueou no instagram e não viu minha enquete perdeu a chance da sua vida de andar no meu jet foi elas bem de longe pra conhecer o monte se apaixonou já era e tchau oi faz favor mulher solto o reação do pé tá na porta porque quer já te avisei que eu vou seguir minha vida oi faz favor mulher oi faz favor mulher a minha mansão e aí eu sabe o que vai acontecer mano vão bloquear vão bloquear essa porra vão começar a bonita que tá fazendo essa esse bagulho aí mano tiktok da cidade tá virando putaria já mano os cara tão porra botando tiktok porra se eu quiser ver tiktok de fora eu não logo no gta né caralho arrombado no início até era um meme agora tá virando putaria mano Porque, tipo, os caras entram na porra do Tik Tok Parece que eu tô usando o Tik Tok da vida real, caralho É maneirinho o Tik Tok de meme Um ou outro até vai, né? Uma piadinha ou outra, uma zoeira Acho que dá pra ir, mano É porque eu acho que a galera vai... Preciso de dinheiro Você não deve em nada? Você tem que correr por quê, maluco? Fala pra mim, mano Com medo, senhor Com medo de quê, mano? Aqui já é legal, eu acho Com medo de quê? Explica pra mim, meu Não corro mais não, senhor Não, não Essa corrida aí, mano De graça não é Termesa? Pode procurar, senhor Não, pode procurar, não Se tu te vas, me quedarei muito em vida Mi mundo se acaba, barulho Acabou em passar, tua chequinha nunca se... Posta de, posta de... Tá, beleza O cara seguiu De repente o japonês acorda O Cristo Redentor na frente dele Ele falou Filha da puta de motorista, mano Não me acordou Arrombado Eu tinha compromisso Você me ferrou, cara Você é um animal Pau no seu cu Duas veinhas na frente Falou Nossa, esse japonês é bravo, né? A outra falou Que você não viu O outro que tiraram lá em Taubaté Japonês Tive medo O gato tá alívio Pô, mas é igual o gato E na hora da abordagem Vocês correram também Por que que vocês correram? Mas é atleta Espero vocês Tem que levar droga Ou eles vão andar lá já? E aí, pessoal Só passando pra lembrar Que hoje à tarde Tem um grupo de dependência Vai, 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 vai Vai, vai, vai Loco Braquelo, porra Aí vai Ei Passa tudo na minha bunda Oxi, oxi, oxi Tu tá ficando Doido, braquelo Aí braquelo Guarda toda minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja Ele me, ele me detesta Fica falando Simplesmente craque Extraordinariamente craque Todas as pessoas aqui na Vila Belmiro Deveriam se ajoelhar Deber as mãos ao céu E agradecer ao senhor Que mandou para a Vila Belmiro Um jogador desta categoria Todos deveriam se ajoelhar E agradecer a Deus Que um jogador extraordinário Que um jogador extraordinário Quais são- Tuca vi que vários usa da maldade pra me ofender Bate a pá de amarula, quer porra nenhuma Tá querendo, vai ter que correr Rô de jet ou de p... E ela vive me perguntando de onde... E eu tô da casa e agora é safada que... Quem tá com a caberereca que o menor te atravessa Taca, 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 taca E aí E aí Caralho Eu tô grávida, burro do caralho Ah, tá bem, então sei quanto tempo Alô Puta que pariu, Patrícia, você tá esgorda pra caralho Eu tô grávida, burro do caralho Ah, tá bem, então sei quanto tempo Cada vez mais venenoso, cada vez mais foda, e a pessoa fala, esse cara é um bosta, ele não tem nada. Olha, nossa, olha ele, o trabalho dele é um amigo. É, tem que ficar um banheiro. Quero ver se ela mantém, o que prometeu pra mim, isso sim que é uma loucura de amor. Dá licença aqui novinha, você é uma delícia. Meu Deus, mano. Dá licença aqui novinha, você é uma delícia. Dá licença aqui novinha, você é uma delícia. Você é uma delícia. Minha confusão é o meu ponto de vista. Não aceito turista, meu mundo tá. I want it like a rodeo, ride like a rodeo, baby. I want it. Sua tá prestando atenção na aula. E a semelhança que tem do Raul Açucarado, o que eles acham sobre diabetes, essas coisas? E a semelhança que tem do Raul Açucarado, o que eles acham sobre diabetes, essas coisas? O que eles acham sobre diabetes, essas coisas? E a semelhança que tem do Raul Açucarado, a semelhança que tem do Raul Açucarado, a semelhança que tem do Raul Açucarado, o que eles acham sobre diabetes, essas coisas? E a semelhança que tem do Raul Açucarado, a semelhança que tem do Raul Açucarado, a semelhança que tem do Raul Açucarado, o que eles acham sobre diabetes? Não, né? De coisa pra guardar sem ser carro? Não, né? Nada a ver Você continua tendo que guardar as paradas no carro, né, mano? Isso é muito ruim, na real Porra Não, mas eu não sei as paradas que entram assim não, toda hora não, galera Ultimamente eu tô tão na correria que eu não tô nem sabendo o que que entra, o que que sai, o que que não sai, o que que des sai Eu vim aqui comprar o quê? Eu vim aqui comprar um combo Salve, Gab, quatro meses com você, tá com efeito? Tô não, tô sem efeito, mano Comprar um combo aqui, velho Tem casa agora pra comprar? É, comida, bebida O energético aqui deve tá só o pó do quiabo também Eu preciso comprar lockpick, tem como comprar só lockpick aqui? Não, né? Acho que é só com o kit que vem a lockpick, mano Se bem que deve dar pra comprar lockpick no... na... Porque senão eu vou ter que comprar um kit, mano Nossa, foda é achar o NPC da lockpick, mano O negócio aqui Não, nem isso aqui não Não, onde que é o bagulho mesmo? Salve, Gab, feliz aniversário Nove... KKK Ó, já tem uma mudança de aparência aqui Onde que fica o bagulho de... de comprar kit, galera? Que eu esqueci CK2, obrigado pelo resub de 23 meses, mano Do lado? Do lado é barbeiro, pô Vou ver... acho que é aqui, não Olha que esse kit aqui, mano Eu... se eu comprar... Deixa eu ver se tem uns bagulho ainda Não, não, não É... será que os caras estão compartilhando informação na Deep Web ainda? Tá vendo o fajuta Pô, comprar lockpick daqui eu fico com quatro mochilas e quatro bolsas Ainda tem risco dela dar ruim Porque ela não continua É muito ruim de eu pegar lockpick aqui, mano Tá ligado? Onde tá a porra do bombado, véi? E eu não tenho a porra de um carro Ir pra lá de bicicleta é dose Quatrocentos e poucos conto na conta Nó dose isso aqui, hein, véi? Triste essa vida, viu, mano? Deixa eu ver se essa mulher tem uma... Opa, moça, tudo bem? Moça? Alô? Moça, tô te ouvindo, não Ah, pronto Não tá dando pra te ouvir, moça Tá me ouvindo aí, moça? Ah, agora tô Tem um lockpick pra me vender aí? Nossa, pior que tenho, não Tem não? Tá ok, obrigado, viu? Tenho não, valeu Será que tá dando retorno à minha voz, mano? Mano, caralho Aluga um carro? Porra, eu posso alugar, mas Caralho Alugar um carro aqui, véi? Aqui é dose, mano Mas não adianta nada Porque eu não consigo roubar, pô Como é que eu vou roubar? Não adianta eu ter o carro e não ter a lockpick, tá ligado? O fato é que se eu comprar a lockpick aqui Eu vou ficar cheio de coisa na mão e não vou ter onde guardar Porque dá, tipo, oito mochilas, mano Dez mochilas, sei lá Não, quatro mochilas Oito mochilas, oito bolsos Entendeu? Não vale a pena Não vale a pena pra mim, pô Prago? Não compensa, pô Aí como é que eu vou fazer um roubo aqui, mano? É irroubável, na real Se eu pegar o carro Tipo, pra eu roubar Eu vou ficar fudido, pô Como é? Eu vou jogar fora mochila e bolso, mano Tá doido? Não precisa de lockpick pra roubar a registradora? Então, mas se guardar no carro A polícia leva, lenda Senão eu vou ter que ficar renovando 30 carros, tá ligado? É um porre, mano Tipo, é um caceta isso, mano Vamos pra casa? Tem casa? Onde tem casa agora? Sabia não Onde fica a casa? Não, onde que compra? Onde fica a casa? Então não liberou casa Porra, gente Cês tão de sacanagem comigo, né? Caralho, eu dei mole também Eu era pra ter botado a localização lá do outro lado, mano Viajei aqui nesse rolê, mano Eu era pra ter botado lá pra Detroit, eu acho Porque, tipo assim Pra eu renovar os carros agora Eu não vou conseguir, tá ligado? Eu tô com... Não vale a pena, pô Vou ter que comprar, porra, de um kit Pé de cabra só rouba a casa, né? Pé de cabra rouba a casa Lockpick rouba a registradora Que que é a Apple, GKzinho? Tá usando droga, irmão Não sei, mano Não, pô O que é isso? A droga tá com 31k de propriedade Mas aí foi pro caralho essa droga, hein, mano Acho que eu vou jogar um valorantezinho, mano Depois eu entro com mais calma aqui E vejo o que eu consigo desenvolver aqui, mano Eu vim em zero preparo aqui, mano Tá ligado? Pra fazer um roll, pra fazer uma parada Vou jogar um...